Era uma vez um peixinho, um peixinho muito bonito. Seu corpo era forte e belo, suas escamas eram douradas e brilhavam com a luz do sol. Mas, mesmo sendo um peixinho tão bonito, tão forte, ele tinha um medo. Seu medo era não poder viver no seu rio. Quando ele era bem pequenininho, o rio era bem limpinho, bem clarinho. Mas, com o tempo, o rio foi sofrendo algumas mudanças. Algumas pessoas começaram a jogar sujeira no rio. Jogaram papéis. Jogaram plástico. Jogaram metais. E essa da atitude foi deixando o peixinho cada vez mais triste. Pois, com isso, ele não poderia viver e realizar os seus sonhos que queria no rio. Mas, ele tinha esperança. Ele ouviu uma história de seu avô sobre algumas pessoas que ajudavam a cuidar do rio. Além dos animais que moravam ali perto e dentro do rio. Então, essas pessoas, o que elas faziam? Elas tiravam toda a sujeira e jogavam no lugar certo, lá no lixo. Reciclavam algumas coisas. Limpavam e limpavam. E o peixinho foi percebendo que o rio foi ficando cada vez mais limpinho, cada vez mais clarinho. Graças à consciência das pessoas. Que foi ajudando os peixinhos e os animais que moravam ali perto. E assim, o peixinho pôde viver no rio, junto com os seus colegas, junto com o seu papai e com a sua mamãe.